Fabíola, acho que daí a importância de não deixar, não esquecer essa história, né? Porque essa história não acabou, não se resolveu ainda. Ainda tem muitos gargalos ali para serem resolvidos, né? Muitas crianças já saíram dessa situação de desnutrição grave, né? E estão conseguindo ali já se estabelecer. Está tendo esse atendimento das cestas básicas adequadas, né? Houve uma adequação dos itens, dos alimentos, que inicialmente até eram as cestas comuns que são entregues para todo mundo. Essas cestas foram adequadas com alimentos que o polvo Yanomami consome, né? Que é do próprio hábito alimentar deles. Então, houve aí já um avanço no estabelecimento da saúde, mas não se resolveu. Nós precisamos ainda, urgentemente... É possível dizer que a crise continua? Quando a senhora fala, a história não acabou. A crise humanitária do povo Yanomami ainda está acontecendo? A crise ainda está acontecendo. Ainda não acabou. É importante ali, a ação permanente é o que nós estamos fazendo com o COI, né? Com a Comissão de Operação Especial, que continua ali acompanhando, atualizando os dados, né? De quantas crianças ainda estão ali precisando desse atendimento, né? Ainda mesmo de nutricional. As pessoas que precisam ser ainda devolvidas para as suas terras, que ainda tem gente ali que precisam ir, né? Porque tudo depende de uma pista de avião ali, né? Maior e reformada e ampliada na base do Surucucu. Porque tendo essa pista, facilita. Vai entrar um avião maior e dali, né? Nos aviões menores, vai para as outras. Mas enquanto não tiver essa pista ali resolvida, a gente não vai conseguir resolver essa situação por inteiro. E as ações também da polícia, da Polícia Federal, do IBAMA, continuam, né? Essa retirada dos invasores, essas operações continuam ali acontecendo. A senhora tem os números para trazer para a gente, atualizados, por exemplo, o balanço. Esse número de 570 crianças mortas. É esse número mesmo que a senhora trabalha? Qual é o balanço? Quantos garimpeiros ilegais foram retirados também nessas operações, ministra? Olha, é um número de 570 crianças. É o que a gente vem trabalhando. As crianças que foram mortas durante esses quatro anos, né? A gente encontrou, em média, 700 pessoas lá na Casai, em Boa Vista, né? E eu não sei precisar hoje. Porque o COI faz uma atualização... Fazia diário, né? Agora está fazendo semanal essa atualização de quantas pessoas estão sendo removidas. Tanto quem ainda está chegando, quanto quem está saindo, né? E aí, penso que... Nós temos esse relatório aqui? Nós temos esse relatório aqui, sim, né? Vou tentar buscar aqui, para a gente poder passar, tá? O ministro... Então, olha, atendimentos realizados... Só um pouquinho, Gabriel. Atendimento realizado, né? Nós temos um dado de 719 atendimentos na Casai, que é na Casa de Atendimento à Saúde Indígena, em Boa Vista, né? 384 pessoas que receberam alta, né? 3.502 atendimentos nos polos base, que são os polos internos, né? Lá dentro da... Do território. Então, essa é a média geral, assim, do atendimento, né? E da... E da devolução. Mas nenhuma morte foi registrada, ministra? Desde quando vocês começaram esses atendimentos emergenciais? Mas nenhuma morte foi registrada? Foi, sim. Foi, sim. Ainda é... Logo em seguida, né? Teve ainda umas semanas aí que teve mortes... Acho que de quatro pessoas. De quatro pessoas, né? Durante esse período. E...